Ó, gente, estou descendo aqui, ó. Estou indo levar meu filho para cortar o cabelo. Olha o morro, como é que é aqui a noite, o morro descendo. É desse jeito aqui, descendo a ladeira, ó. Aí, olhando para a baixada, é assim, ó. Uma vista bonita até. Tá lindo? Aí, gente, aqui é escuro, ó. A iluminação aqui é precária. A gente está descendo aqui, ele aqui, ó, meu filho aqui, ó. Aí, eu vou levar ele para cortar o cabelo. E vou comprar cebola. Cebola, 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 ó. Mas aqui é o morro. E aqui, gente, já são seis horas da tarde. Eu gosto de andar esse horário que é fresco, gostosinho. E aqui também está chovendo muito. Só que estiou. Aí, eu saí de casa, né? E vocês desculpem a iluminação, né? A iluminação é desse jeito aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó. A rua toda é desse jeito, gente. Rui, ruim, 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 ruim. Rui, ruim, ruim demais. Acabei de prestar parecendo um peiteio, hein? O que você está com esse pisque-pisque aí? Chegando o Natal já? Já está chegando o Natal, é? É, é porque eu falava que a gente tem que colocar para poder... E é bom. Tirar o... O estrado das pessoas. É? Eu sei que o alho ali no sal grosso ali é para mal olho. Mal, como é? Mal olho. Eu estou na casa lá em casa. Quando eu vendia lá as coisas lá. Eu estou na casa. Então, gente, eu fui ali comprar uma roupa de frio para o meu filho, né? Para a Catiele. Uma roupinha para ela dormir, né? Um pijaminha. E agora eu vou ali na outra loja ver se eu acho com o meu filho. A prazer. Então, amores, eu peguei aqui, ó, cebola. Eu peguei aqui, ó, limão. E... Cebola. Peguei aqui também, ó. Peguei aqui um po... Um ortaço. Eu vou levar também, ó, tomate. Tomate. Um ortaço. Então, meus amores Eu iniciei o vídeo lá na rua Mas eu já cheguei aqui E vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu fui pra cortar o cabelo do meu filho E comprar cebola E de cebola eu trouxe mais coisa A gente vai no mercado desse jeito Eu entra pra comprar uma coisa e sai com várias Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui Também fui na loja Eu ia comprar uma roupinha Queria comprar um casaquinho de frio Mas não achei Tanta loja aqui no bairro e eu não achei nenhum Tudo em falta Não tinha roupa de frio pra menino Mas aí eu comprei Eita, Catiello Mas aí, gente, eu comprei um Pijaminha pra Catiello dormir E eu vou estar mostrando pra vocês agora no vídeo Então fique aí, vamos pro vídeo Catiello já está bagunçando tudo aqui Eu vou mostrar pra vocês agora Então, meus amores, o que eu comprei foi isso aqui Mais coisa assim mesmo Aí eu comprei aqui Esse biscoito aqui O Coca-Zói Que não pode faltar aqui em casa Aí eu comprei cebola Comprei tomate Eu nem olhei como que estava o preço da cebola e tomate Aí eu comprei três guaratons Aí eu comprei também batata Comprei limão Que no limão acabou Comprei coentro Aqui tem um pé de coentro E comprei, gente, meu frocão Que eu não vivo sem Alguns chamam de puba, né? Comprei um, dois, três, quatro Comprei cinco, ó Pra fazer meu cuscuzinho Que eu adoro Peraí, filha Mãe ainda quer procomendar, né? Comprei cinco frocão Comprei mais uma margarinazinha pequena Pra poder dar, né? Até o final do mês Ainda tem ainda da grande Gente, um dia desse Eu postei um vídeo aqui Da minhas compras Com a margarina da Aline, né? Aí a menina foi E falou assim Ah, eu só como manteiga, né? Colocou lá no comentário Tipo assim Ela fez um comentário meio Como é? Meio de deboche, né? Só que é aquela coisa, né? Eu como que o dinheiro dá no meu bolso, né? Então o que o dinheiro dá no meu bolso Eu compro Não adianta eu comprar manteiga cara E ficar sem comprar outras coisas Então eu vou de margarina mesmo Né? Aí comprei aqui, ó Dois biscoitinhos desse aqui de rosca Comprei dois Esse biscoito aqui Ele foi três e... Prenda aqui Eu não sei se vai dar pra focar Ele foi três e... Três e oitenta e nove E eu pensei que era da mesma marca, gente Mas não é não Daqui era da gameleira, né? Eu pensei que era da mesma marca E essa aqui É da marca Vuma, né? Aí comprei três desse Aí eu comprei, gente Voltando aqui Eu comprei dessa aqui pequena Porque ainda tem ainda Então só assim, né? Só pra cumprimentar o que já tem Aí comprei aqui Esse biscoitinho aqui, ó Veio um, dois, três Espera aí, filha Espera aí, mãe Daqui a pouco, mãe dá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Comprei oito biscoitos Desse aqui, ó E comprei um desse aqui Aí vindo aqui Aí vindo aqui, eu comprei aqui, ó Ah, esqueci o nome disso aqui Bicarbonato, gente Isso aqui é pra mim fazer meu sabão Né? Meu sabão em pó caseiro Aí comprei também açafrão Porque o meu já tinha acabado Aí eu aproveitei e comprei logo E comprei dois desse aqui Cadê o outro? Eu comprei dois de Cominho em pó Né? Catia, ali, por favor O que eu fui procurar, então? Foi isso mesmo, dois, ó Dois cominho em pó Aí comprei aqui Esse seda aqui pra mim, ó Foi oito reais, né? Sete e noventa e nove Aí comprei aqui também, ó Suco Comprei de Laranja e abacaxi Comprei dois de caju Comprei dois de morango Comprei Um de Outro de abacaxi e laranja Comprei um de maracujá E comprei outro de laranja e abacaxi, né? Aí vindo pra aqui, gente Eu comprei Eu amei esse leite aqui, ó Aí no mercado que eu fui não tinha Eu passei no outro mercado só pra comprar ele Ele aqui foi vinte reais Ele foi Ele é um pacote de quatrocentas gramas Né? E foi dez reais cada um Né? Aí comprei esse aqui E Também comprei minha alface Porque eu gosto muito de alface Né? Aí comprei aqui alface E, gente E na loja que eu fui lá, né? Eu comprei aqui pra Catiele, ó O preço foi esse aqui Na verdade, gente O preço era esse Né? Só que ficou por dezoito reais Né? A moça fez dezoito reais Aí eu vou dar pausa aqui Eu vou abrir pra vocês É uma coisinha Uma roupinha simples, né? Isso aqui é uma pijama pra Catiele dormir E eu procurei pra Presley E eu não achei Só no centro mesmo Porque aqui no bairro eu não achei Eu no outro bairro aqui próximo Aí eu vou abrir aqui, gente Vou mostrar pra vocês Aí, gente Olha o tamanho Ele é G, né? Aí, ó Eu achei ele bem bonitinho Ó E Com o A BG É aqui, ó Bem grande É grande, né? A gente tá parecendo grande assim na foto Mas só que ele é G, né? Ele é pro tamanho dela mesmo E ela é, como vocês sabem, né? Ela é grande Ela é gorda Então vai dar certinho nela Aí eu comprei esse aqui pra ela dormir Porque As pijaminhas dela já tá já Sabe? Ela tem ali Mas de tanto usar A gente lava, lava, lava Lava, ficando feio, né? Então eu tô sempre comprando um e outro Pra tá repondo, né? Então Então, gente As comprinhas foi Foi essa aqui, ó Eu não sei nem onde é que anda a nota Mas eu vou colocar o valor O valor que deu aqui das coisas aqui Né? Ai Isso eu tô andando mais que Vou botar aqui pra vocês terem a visão aqui Né? Então eu vou colocar o valor das coisas, gente Num Na hora que eu for editar Eu coloco, né? Vai tá passando aqui pra vocês O valor que deu Porque Como eu comprei o leite fora Né? Então são duas notinhas Então eu vou tá passando E também o A roupinha, né? A roupinha era vinte Ficou com dezoito reais Então vou tá colocando pra você Aqui o valor total, né? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até o próximo vídeo Tchau, tchau E pra quem tá chegando agora, gente Não se esqueça de se inscrever Deixa o ponto de estritivo Pra tá me ajudando, ok? Tchau E até o próximo vídeo Aí, gente Olha que a Tchelle já tá vestida Até vendo? Ficou boa, né? Olha Mas ela vai tirar, gente Ela vai tirar pra lavar E eu botei só pra ela experimentar, né? Ela passa Diz ela que passou batom Brinca, Tchelle Aí, ela disse que passou batom Fica em pé aí Que o pessoal vê como ficou em você Levanta, mãe Aqui, ó Fica em pé aqui